E vinha agressivo, e vinha assim, me confrontando, era uma coisa difícil. E chegou no fim, não, ele, sabe, ele fazia questão de tomar banho, ou então de botar uma camiseta limpa para vir para a sessão, para o atendimento. E que eu mostrei isso para ele, né? Olha o quanto você me considera, você acha importante você se preparar para vir aqui. Uma outra medida, um outro caso bem sucedido, foi de um adolescente que estava usando cocaína de uma forma perigosa já. E que também nessa postura, olha, sabe, se você vai continuar usando ou se você não vai, você não tem que assumir nenhum compromisso comigo. Mas vamos dar uma olhada nessa situação toda, como é que está, vamos ver quais são mesmo as suas dificuldades e depois se escolhe. Um menino brilhante, inteligentíssimo, e que até o fim do nosso trabalho estava muito bem tendo parado de usar cocaína, uma coisa mais tranquila. Substituiu a cocaína por outra coisa? Ele também usava de vez em quando maconha. Eu li uma frase sua que é realmente interessante. Você disse, ser legal ou ilegal é uma definição da sociedade. Parece que a sociedade exprime claramente sua rejeição a drogas como maconha, cocaína, êxtase e tolera complacentemente a bebida e o tabaco. Por que essa diferenciação? Não existe uma consciência de que essas são drogas? Eu acho que hoje em dia já existe ou não. Muito pouco. As pessoas reagem muito fortemente quando você quer dizer que o álcool é uma droga igual a qualquer outra. E eu acho que isso tem a ver com esses anos todos de cultura, não só de tolerância ao álcool, mas de incentivo mesmo ao álcool. Álcool, tabaco. O tabaco hoje está meio na berlinda, ele está assim uma figura meio na sombra e a gente não sabe bem direito o que vai acontecer com isso. Mas a bebida alcoólica é muito valorizada na nossa cultura. Então as pessoas não conseguem se identificar sendo usuárias de drogas porque para elas ainda a grande maioria de usuários de drogas são pessoas criminosas, fora da lei, etc. Por isso a gente insiste tanto na necessidade de uma atualização da lei que seja clara, que diga claramente que usar drogas não é crime. Porque hoje a nossa lei, ela é dividida em duas leis, uma de 76 e uma de 2001. Quando o ex-presidente Fernando Henrique sancionou a lei de 2001, ele precisou fazer vários cortes, vetou quase a metade da lei. Então a gente ficou numa situação super complicada, nós temos duas leis de drogas no país. E essa definição de que droga, de que o uso de drogas não é crime, não é clara para as pessoas. Porque... Porque o usuário é sempre penalizado. Então, e agora a Secretaria Nacional Antidrogas, ela tem falado sempre que o uso de drogas não é mais crime. Mas aí tem uma outra interpretação jurídica que diz que não, que ainda continua sendo crime porque existe uma pena. Isso chama-se as penas alternativas. Então diz, enquanto houver pena, diz o pessoal das leis, enquanto houver pena existe o crime. Então, a proposta é que se tire qualquer pena alternativa, já não seria mais a pena... Essa seria a descriminalização. Essa seria a descriminalização. Não a liberação. Não. Porque as pessoas confundem sempre. Nem liberação, nem legalização. Seria descriminalização. Tirar a condição de crime de um comportamento. E a gente acha muito importante que a lei seja muito clara, para que não possa existir nenhum abuso de autoridades policiais, não possa existir nenhuma má compreensão das famílias, das pessoas em geral. E aí, quem sabe, a gente pode ter mais sucesso, ou até um sucesso mais rápido, em dizer para as pessoas que álcool é droga sim. Aliás, ela me trouxe um livro aqui, olha aqui. Álcool e redução de danos. Uma abordagem inovadora para países em transição. O que são os países em transição? Países em transição são aqueles países que antigamente faziam parte do bloco socialista, comunista, e que hoje estão entrando na definição de países, como chama? Não economistas, mas... Capitalistas. Capitalistas. Esses são os países em transição. Os países em desenvolvimento somos nós, né? O antigo terceiro mundo, hoje, nós somos chamados de países em desenvolvimento. E a gente entende que é importante uma abordagem de redução de danos para esses países, porque são os lugares onde o consumo de álcool é feito de forma mais pesada. não só pela quantidade de álcool ingerido, mas pela qualidade do álcool, né? Tem muita produção caseira. Os caras fazem álcool de qualquer coisa e bebem, né? E isso é absolutamente venenoso. Não, e toda vez que você vai falando, e eu fico sempre pensando em pais enchendo a cara e cobrando dos filhos, horrorizados e genuinamente apavorados, se os filhos estão usando outra droga, não é isso? É isso. E a gente tenta mostrar isso para os pais, né? E não é só a bebida alcoólica, é qualquer comportamento de dependência, né? A gente fala... Comida. Comida. A gente fala dessa coisa de tomar um remedinho porque eu não consigo dormir. Ai, estou tão nervosa. Você me deixa nervoso, menino? E aí, vai lá e toma um calmantezinho, né? Ou então a dependência do analista também, né? Isso é uma coisa boa da gente falar. Tem a dependência do analista. Hoje em dia tem também a dependência da internet. Tudo está por ali ou não? A base é toda prima, né? É a mesma. Sim. Algumas até são primas irmãs, né? A base é toda por ali. Quer dizer, o que é isso que a pessoa não consegue organizar a sua vida independente daquele objeto? Porque seja o objeto que for, né? Uma bebida, uma relação amorosa, a prática sexual, né? Que hoje a gente já fala da dependência sexual também. A sexopatia. Isso é. Sexo compulsivo. Isso mesmo. E a internet, etc. Quer dizer, o que acontece que a pessoa não consegue se organizar independente daquele objeto? Se é isso, já existe uma relação de dependência, num grau maior ou menor, né? Com aquele objeto. As coisas se agravam com o passar do tempo pela superpopulação. Então, por o quê? Por exemplo, é ingênuo achar que a gente não ouvia falar e nem via situações tão dramáticas com drogas, muito tempo atrás, porque elas seriam mais naturais, ainda não teriam passado por toda a química que passaram? É ingênuo ou é verdadeiro? Acho que é um pouco ingênuo. Porque eu acho que a questão, a naturalidade, a naturalidade de algumas drogas, ela se mantém, né? Quer dizer, maconha é maconha, ainda que hoje a gente fale de maconhas especiais, né? Com níveis de THC maiores, menores e tal. Mas, assim, maconha é uma planta, cresce, você vai lá, cultiva, usa e pronto, né? Eu acho que hoje a gente fala mais desse assunto de drogas, eu acho que é exatamente pelo caráter econômico que isso assumiu. É um negócio, isso é uma coisa que a gente tem que entender, um negócio com N maiúsculo. Antigamente não era, 30 anos atrás isso não era um negócio, era um comportamento que se tinha. As pessoas usavam drogas, substâncias aqui e ali, experiências pessoais, projetos até profissionais. Bom, como é que é isso? Como é que o organismo humano reage a diversas, a diferentes substâncias psicoativas e tal? Hoje isso é um negócio. É para render dinheiro. Como o negócio, e você mesmo já disse na entrevista, dificilmente será coibido pelos inúmeros interesses que estão aí. E aí é que tem que entrar a redução de danos e as pessoas têm que passar a pensar inteligentemente, é isso? É isso. Para sobreviver a essa economia de mercado, é isso? É isso, ao poder da economia, é isso mesmo. E redução de danos é a proposta que a gente tem hoje, né? Se alguém vier com uma proposta melhor, também não tem nenhum problema. Não é que assim, redução de danos é uma religião, a gente não abre mão disso, né? Mas hoje em dia, o que se tem de mais eficaz no encaminhamento das questões relacionadas a drogas, é a redução de danos. Se a gente optar por uma ideia fantástica, porque é fantasiosa, né? De que nós vamos acabar com o uso de drogas no mundo. Ou que o uso de drogas chegará a uma população mínima dentro do mundo. Olha, a gente pode fazer essa escolha, mas a gente também...